Olá amigos, está no ar showlivre.com E entrando no clima da folia, o programa de hoje é de carnaval alternativo É isso mesmo, é o carnaval perfeito pra quem é O rir da cabeça e doente do pé Hoje teremos swing, rap, pop rock e rock pesado Os artistas que farão nossa trilha sonora serão Síntese e Projeto Nave O projeto que aproximou o rap do Vale do Paraíba e as batidas do ABC Paulista Seychelles, banda de rock setentista que reúne integrantes de diversos grupos da cena independente paulistana Hellbenders, o quarteto de Goiânia que mistura punk, stoner e hard rock Canto dos Malditos na Terra do Nunca, banda que retorna com seu rock após um hiato de sete anos No Heavy Laro você saberá um pouco mais sobre os britânicos do Deep Purple E falaremos sobre o show Livre Day, um dia dedicado a você que faz um som e quer tocar aqui E para animar os fuleões e plantão, o Carnavelhas vai mostrar a sua mistura de carnaval e rock Para começar, vamos com Big Time Orchestra Se enganou meu bem, pode vir quente que eu estou bebendo Se você quer brincar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem, pode vir quente que eu estou bebendo Se você quer brincar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem, pode vir quente que eu estou bebendo Mas se você quer brincar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem, pode vir quente que eu estou bebendo Pode tirar seu time de campo Porque meu coração é do tamanho de um trem Iguais a você, eu já peguei mais de cem Pode vir quente que eu estou bebendo Pode vir quente que eu estou bebendo Pode vir quente que eu estou bebendo Pode vir quente que eu estou Mas se você quer brincar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem, pode vir quente que eu estou bebendo Mas se você quer brincar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem, pode vir quente que eu estou bebendo Pode vir quente que eu estou bebendo Pode vir quente que eu estou Essa sonoridade da Big Time Orchestra remete às Big Bands norte-americanas Essas Big Bands fizeram muito sucesso no início do jazz Eram orquestras que tocavam uma música bem dançante Conhecida como swing Além do swing, a Big Time Orchestra também absorve elementos de soul e rockabilly Dá uma sacada aí, velho �, dois, três, quatro ou televisão Bras, três, quatro ou seja V without a cock, vou a rock Va na caliça, elevou a cock E vou rock Now rock e gim to a rock Round the clock tonight E ver à rock kang Cloud Stream Tchau. 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 Embora tenha nascido inspirada em ritmos norte-americanos, a Big Time Orchestra tem um tempero muito brasileiro, né? Oh, yes! Eles trazem novos arranjos para sucessos da música brasileira. Dá uma olhada. Eu quis dizer, você não quis escutar e agora não peça, não me faça promessas. Eu não quero te ver e nem quero acreditar que vai ser diferente e que tudo mudou. Você diz não saber o que houve de errado e o meu erro foi querer estar ao seu lado. Bastar em casa. Ah, meu Deus, era tudo o que eu queria. Eu dizia ao seu nome não me abandonei. Mesmo querendo, eu não vou me enganar. Eu conheço os seus passos, eu vejo os seus erros. Não há nada de novo, ainda somos iguais. E então não me chame, não olhe pra trás. Você diz não saber o que houve de errado e o meu erro foi querer estar ao seu lado. Bastar em casa. Ah, meu Deus, era tudo o que eu queria. Eu dizia ao seu nome não me abandonei. E aí Mesmo querendo eu não vou me enganar Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros Não há nada de novo, ainda somos iguais E então não me chame e não olhe pra trás Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi ver O que estar ao seu lado bastaria Ah, meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome, não me abandone, jamais Não me abandone, jamais No próximo bloco, as rimas certeiras do síntese se unem às batidas do Projeto Nave Olha o som pesado aí, gente E aí Pum, 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 pum E aí